Agenda Cultural Terça A mediação de leitura Lê Pra Mim, para crianças e adultos, com o objetivo de estimular a leitura, na Biblioteca do Sesc Campinas, hoje, da 1 da tarde às 6 horas da noite, entrada gratuita, classificação livre. Leituras e reflexões a partir de poesias, contos, causos, crendices e letras de músicas, no Encontro Literário, na Sala de Atividades 2 do Sesc Campinas, hoje, das 2 às 5 horas da tarde, entrada gratuita, classificação livre. E a pesquisadora e palhaça Suzana Aragão oferece aos interessados uma iniciação teórica e prática, nos princípios básicos da linguagem do palhaço, na Oficina Jogos de Palhaçaria, na Sala de Múltiplo Uso 2 do Sesc Campinas, hoje, das 6 e meia da tarde às 9 e meia da noite, inscrição gratuita, classificação 14 anos. Quarta A máquina lúdica Cuspideira de Tirinhas continua na Biblioteca do Sesc Campinas até o dia 4 de dezembro, de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 10 horas da noite, e aos sábados e domingos, às 9 e meia da manhã às 6 horas da tarde, com a entrada gratuita, classificação livre. A exposição de esculturas de arame e ferro, cidades transparentes, nos espaços da unidade do Sesc Campinas, até o dia 29 de dezembro, de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 10 horas da noite, e aos sábados e domingos, às 9 e meia da manhã às 6 horas da tarde, com a entrada gratuita, classificação livre. A exposição de obras, visões das imediações de artistas residentes em Campinas, continua no muro externo do Sesc Campinas, até o dia 29 de dezembro, de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 8 e meia da noite, aos sábados e domingos, às 9 e meia da manhã às 6 horas da tarde, entrada gratuita, classificação livre. A exposição de artes visuais, Bienal Nifes do Brasil 2016, todo mundo é, exceto quem não é, continua no Sesc Piracicaba, até o dia 27 de novembro, de terça a sexta-feira, da 1 da tarde às 9 e meia da noite, e aos sábados e domingos, às 9 e meia da manhã às 6 horas da tarde, com a entrada gratuita, classificação livre. E a ocupação abstrata do artista Gustavo Hussey, continua na comedoria do Sesc Piracicaba, até o dia 23 de dezembro, de terça a sexta-feira, da 1 e meia da tarde, às 9 e meia da noite, e aos sábados e domingos, às 9 e meia da manhã às 6 horas da tarde, com a entrada gratuita, classificação livre.